Olá pessoal, vocês estão no canal do Dr. Refrigeração, sempre ligadinho aí nas liga do Dr. Help E estou aqui pessoal com mais uma lavadora, tá? Essa é uma máquina Electrolux, modelo LTD, capacidade 11kg A reclamação do cliente é que quando põe a máquina para encher, a máquina está transbordando de água A máquina não para de encher Então, nós vamos ver o que está acontecendo aqui Mas desde já eu acredito que eu já sei o que é Aí você diz, e aí Dr., o que é que é nessa situação? Primeiramente nós vamos soltar essa tampa aqui, olha, traseira Para verificarmos a mangueira do pré-sostato, tá? A mangueira que está ligada ao pré-sostato O responsável por cortar a válvula de entrada d'água é sempre o pré-sostato, tá? Então nós vamos tirar aquela tampinha dali para fazermos uma devida verificação Então vamos lá pessoal, já soltei todos os parafusos aqui Vou tirar aqui a tampa Olha aqui o que eu falo para vocês, olha Aí você diz, mas e aí Dr., o que é que é aí? A mangueira do pré-sostato pessoal, ela está solta Às vezes acontece, existem casos da mangueira ficar ressecada Então ela sai facilmente daqui da almofada, olha Mas existem casos que as molas, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí Existem quatro molas que seguram o tanque Às vezes acontece dessas molas quebrarem, tá? Às vezes acontece, olha aqui a mola, tá vendo aí? Às vezes acontece dessas molas quebrarem Então o tanque ele fica solto Em tudo que o tanque fica solto A mangueira, ela acaba ficando pequena Ela acaba ficando curta Então ela vai sendo puxada aos poucos aqui da almofada Até o ponto de se soltar Até o ponto de sair Aí você diz, mas e aí Dr., o que fazer nessa situação? Nessa situação primeiramente a gente dá mais uma apertadinha aqui, tá? Na braçadeira Já que a mangueirinha não está ressecada Se a mangueira estivesse ressecada, teria que substituí-la Então vou fechar aqui mais um pouquinho com a mão Ou então vou fazer melhor Vou tirar essa braçadeira daqui Vou encaixar aqui no seu devido lugar Se vocês perceberem que ela está saindo facilmente É só cortar um pedacinho dela, tá? O segundo passo aí é colocar uma nova braçadeira Então aqui, olha Coloquei uma nova braçadeira É só cortar aqui agora no pezinho Aí você fala, mas e aí Dr., resolvido o problema? Não! Eu vou mostrar a vocês a gravidade lá em cima Vou cortar aqui a braçadeira Vou prender a tampa aqui no fundo E vamos para cima da tampa agora Pronto pessoal, tá aqui, olha As quatro molas quebradas, tá vendo? São justamente essas molas que travam o tanque aqui, olha Então a mangueirinha lá atrás, ela pode soltar por dois motivos Primeiro motivo, ressecamento Segundo motivo, por conta das molas que seguram o tanque Estarem quebradas Nesse caso aqui, tem que substituí-las, tá? Lembrando a vocês que é muito importante a gente assoprar a mangueirinha Para ver se o pré-sostato vai acionar Porque às vezes acontece de soltar também no encaixe do pré-sostato Beleza? Então é muito importante Agora uma dica que eu trago para vocês é o seguinte Vocês estão vendo como está enferrujado aqui? Na hora que for substituir essas molinhas Que é só levantar o varão aqui, olha Desencaixar essa tampinha, dando um leve tapa, ela sai Encaixa outra mola E lambuze tudo de graxa aqui, pessoal Pode encher de graxa à vontade Para evitar essa ferrugem aqui, beleza? Aos mais exigentes, você pode estar até lixando e pintando o gabinete aí Olha por aqui como está Fazendo isso, problema resolvido Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica Porque fica essa dica aí do doutor refrigeração para vocês Desde já Se gostou, deixa sempre aquele like Se você não gostou O que eu posso fazer é continuar Orando por você Orando pela sua vida Para que você possa deixar o seu like e compartilhar o nosso canal Beleza? Fique com Deus e que Deus te abençoe Tchau, tchau, pessoal Fique com Deus e que Deus te abençoe